E você está curtindo o Zé João ao vivo, gravando o seu quinto CD para todo o Brasil, pela minha gravadora Zema. Se eu tivesse um coração, que dei, tivesse ainda a ilusão, nem sei. Coragem pra recomeçar o amor, bobagem pois, amor assim, só um, agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar, eu só rezei, você. A tua ausência mais e mais, me invade, pediu o amor e devolveu, saudade. Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar, eu só rezei, você. A tua ausência mais e mais e mais e mais e mais, me invade, pediu o amor e devolveu, saudade. Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Obrigado.